Lutar por justiça foi uma coisa que eu aprendi com meu pai adotivo. Não tem nada que me deixa mais indignado do que a injustiça. Foi seguindo o exemplo dele que eu resolvi ser policial. Todo mundo sabe que Romero Romulo é um homem de caráter, um coração de ouro. E eu tenho muito orgulho de poder chamar ele de pai. Qual que é a situação? Bom, nós chegamos a tempo de cercar os meliantes e eles se recusam a se entregar. Já fizeram 11 reféns, incluindo duas crianças. E eles ameaçam matar tudo antes, a gente não entregar o que eles querem. Eu vou entrar. Próxima segunda estreia a nova novela das nove, A Regra do Jogo. Vambora, vambora, vambora!